Fala Folgados, aqui é o Foucault, mais um Vamos Jogar For Honor. No episódio passado nós jogamos com a Pacificadora, arrebentamos, matamos, assassinamos vários Vikings. E ela é bem durona né Folgados, e bem surrateira também. Eu tomei um couro no último chefão, mas a gente conseguiu matar ele finalmente. Então hoje nós vamos continuar nossa aventura entrando aqui na próxima fase, na 1.6 Lobo em Pele de Cordeiro. Eu acho que nós iremos jogar novamente com a Pacificadora, não tenho certeza agora Folgados. Vamos lá, eu quero no difícil, porque eu não sei jogar com ela. Ah, nós vamos jogar com o Guardião Folgados. Com o Guardião faz um tempinho, já que eu não jogo também, eu devo estar meio enferrujado. Mas com certeza menos enferrujado que com a Pacificadora. Então simbora, últimas energias nível 1, deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa melhor cara. Ataques causam um pouco mais de dano por 15 segundos. Carrasco, embloqueável, regeneração, regenera a vida quando você está fora de combate. Reduz o dano sofrido, passivo aumenta a sua vida. Aparo fortalecedor, passivo ganha um reforço moderado de dano por 15 segundos sempre que aparar um golpe. Uh, isso é bom hein. Deixa isso aqui, vamos colocar aqui embaixo ó, aparo. Beleza, gostei. Então simbora Folgados. Opa, onde nós estamos chegando? Poxa vida, que é o justiceiro que eu queria mais jogar, a gente jogou uma vez só. Hummm, dúvidas do que meu caro, acelera a gosto, ou quer dizer... Hummm, armazém do que meu caro? Estes, bárbaros, eles parecem boas pessoas, não é? Eles ajudam uns aos outros, como se fossem todos irmãos. Hummm, e o que que tem isso? Mas é tudo mentira. Quando a noite cai, lutam uns contra os outros, igual a nós. Hummm, tá bom. Se houver lobos entre eles, não deveríamos libertá-los. Tá, ela quer recrutar mais gente aqui então. Caramba-se. Não tá gostando disso não hein. Agora eu tinha dúvidas novas. Dúvidas mais difíceis de responder. Hummm. Então tá. Mais uma fortaleza que a gente vai ter que arrebentar, só porque ela quer, né? Catapultas, movam o arido. Vamos lá, catapultas. Olha o tamanho da catapulta folgada. Dúvidas significava morte na certa. Mas dúvidas também são um sinal de integridade. Opa, e aí meu caro, mas já? Uou. Toma. E aí, tranquilo? Toma. Vamos lá. Proteja o ariete. Tô protegendo, carambas. Vamos lá. Carambas. Sai de mim. Já era. Enfim. A gente vai invadir mais uma fortaleza, como eu ia dizendo. Só pra ela conseguir recrutar mais gente. Tá legal, eu protejo, eu protejo. Tem bastante gente aqui hein. Podem vir. Podem vir, venham. Quem aqui? Você primeiro? Não havia nada que eu pudesse fazer, exceto proteger o ariete. Toma. Você. Você. Vamos. Já era. Tô sem estamina, mas eu aguento você mesmo sem estamina, meu caro. Vem. Você não é de nada. Mesmo sem estamina. Vamos lá. Calma, agora deixa... Tá, deixa eu recuperar um pouco o fôlego, vai. Tô protegendo, tô protegendo, carambas. E se eu subir ali? Uou, cuidado, fô, cuidado. Au. Quase que me acertou. Pô, seus palhaços. Toma. Quem mais? Olha quantos que tem aqui folgados. Não, não posso deixar não. Todo mundo. Caramba. Eu não vou deixar vocês passarem daqui. Seu pão de lixo. Toma. Você também. Sai daqui. Você. Você. Ha. Ha. Ah, e aí, meu caro? Ha. Toma. Já era. Vamos lá, homens. Vamos pra frente, carambas. Vai, me ataca, cara? Eu vou deixar você me atacar. Hein? Não? Tá, eu ataco então. Uou. Chegou por trás aqui, meu amigo. Como assim, seu lixo? Hein? Toma. Que tal te pegar agora? Ô, execuções. Após travar a mira do inimigo, use o ataque forte. Tá, eu já entendi, carambas. Tá vendo? O negócio pausou, fez eu quebrar aqui o meu... Ah, meu combo. Vamos lá. Toma. Toma, opa. Estávamos em território inimigo. Não havia pra onde ir. Você vai ser tão mago. Vamos lá, execução. Beleza. Matei todos aqui. Todos os heróis. Quem mais? Tem bastante gente aqui pra matar ainda com o Galas. Fiquei entretido com o cara. Uou. Caramba, uma Valkyrie aqui. Toma. Vamos lá. Toma. Ô, filha da mãe. Caramba. Toma. Filha da mãe. Toma. Caramba. Toma. Já era. Deixa eu ver os golpes dele de novo, que eu já esqueci. RB, RB, RT. Tá, RB, RT. Tá, RT, RT. Corte rápido, eu sei. Esse aqui também é o contra-ataque esmagador. Também, eu sei. Ah, umbrada. Tá, umbrada mistura umbrada. Tá bom. Já sei esses também. Simbora, folgados. Uou. Quem que tá me acertando? Caramba, tem muita flecha aqui. Ou tem mais gente aqui. E aí, tranquilo? Opa. Vem cá, palhaço. Venha. Toma. Não vai me pegar não, seu lixo. Caramba. Mais uma. Venha. Então vem. Opa. Caramba. Você ataca rápido demais, meu caro. Calma lá. Uh, ele era especial, folgado. Isso deu 100 pra gente. De pontos. Eu não sei exatamente o que é isso. Pô, filha da mãe. Tá me acertando aqui de longe, é? Seus cretinos. Sai. Sai daqui. Quem mais? Mais alguma coisa? Opa. Coisa pra quebrar aqui. Beleza. Vida do ariete. Carambas. Eu tô tentando defender. Quem que tá acertando? Não tem ninguém acertando aqui, meu amigo. São as flechas. Vamos lá. Um. Um de cada vez. Você. Sai daí, fogo. Sai daí. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô com pouca vida. Agora que eu percebi. Toma. Dois. Três. Já era. Vamos lá. Segura. Essas flechas estão me enchendo com o saco demais. Dois. Vocês vão todos morrer. Tem ali também. Tem ali. Tem um atrás de mim, mas não tem problema. Vocês três vão morrer agora. Cara, eu acertei só um. Toma. Beleza. Quem mais? Estão vindo pra cá. Cadê o ariete, hein? Tá, o ariete tá aqui. Tem como eu entrar no ariete? Alguma coisa assim? Por que que tá apontando pra lá? Ah, tem uma infeliz aqui, ó. Caramba, ela vai acabar me matando desse jeito, hein? Toma. Caracos, folgados. Pega ela, pega ela. Toma. Muito cuidado. Filha da mãe. Não. Morre, cretina. Toma. Uh, me matou. Caramba. Bom, chegamos aqui, folgados. De novo. Vamos lá. Vamos continuar matando aqui. Cadê aquela valquíria que me matou? Aquela maldita. Caramba, tem muita flecha em mim. Tem muita flecha em mim mesmo. São aqueles três de novo. Eu esqueci de matar ele? E a depressão minha? Seus malditos. Protejariete. Eu tô protegendo, cara. Tem alguém aqui acertando alguém? Será que é a valquíria de novo, vulgados? Cadê a valquíria? Ela tava por aqui. Ela veio atacar aquela vez. Não, não tem ninguém aqui, não. Caramba, então tá. Cadê a valquíria? Aquela maldita. Eu não tô vendo nem uma valquíria aqui. Cadê? Vamos matar esses pequenininhos aqui. Vamos lá. Tem um grandão aqui, ó. Toma. Já era. Beleza. Cadê a valquíria? Vamos pegar esses especiais aqui, ó. Uou. Você me pegou do nada aqui, meu amigo. Já era. Você. Uh, tem mais um especial. Toma. Quase. Cadê a valquíria maldita? Eu quero pegar ela. Cadê ela? Ô, filha da mãe, me acertou, cara. Projetarieta, eu tô aqui. Sai. Quem mais? Quem mais? Vai me encher o saco. Eu preciso fazer um bloqueio aqui de qualquer jeito. Nós sabíamos que a Lian's Vanguard, dentro de um dia, o porto, se encheria de navios vikings e eles nos destruiriam. Mas eu pretendia partir antes que isso acontecesse. Calma. Deixa eu pegar aqui. Uou, tem três aqui, folgadas. Tem três aqui, ó. Então tá, você agora, meu cara? Vamos lá, então. Vamos brincar, então, vai. Opa. Já era. Mais um. Eu matei dois dos seus heróis. Vocês estão aqui ainda me enfrentando. É sacanagem demais, né? Pelo menos vocês têm honra, né? Estão morrendo pelos seus deveres. Vamos lá. Eu tô matando todo mundo aqui. Acertaram a Riette. Elimine os inimigos. Que inimigo, cara? Que inimigo? Aonde? Cadê? É a Valkyrie? Cadê a Valkyrie maldita que me matou? Deixa eu pegar aqui. Esse negócio? Tá bom. Vamos lá, calma. A gente já conseguiu fechar esse lugar aqui, esse canto, né? Vamos lá. Opa. Olha só quem chegou aqui, folgadas. É a malditinha, ó. Opa. Uh. Caramba. Ela ataca muito rápido. Cuidado, fô. Não tá, minha cara. Vamos lá. Olha isso. Caramba. Folgados, eu não consigo atacar ela. Venha. Ah, se eu tivesse com o justiceiro, minha cara, você tava ferrada. Caramba. Cuidado, fô. Cuidado. Eu não quero morrer aqui, não. Não vou morrer. Vem. Opa. Isso, garoto. Vai. Vai, me acerta, vai. Caramba. Bloqueou ainda. Então vou começar a bloquear os seus ataques, então. Vai. Toma. Já era. Uh. Folgados. Eu não lembro como joga mais o guardião. Caramba. Que couro que eu tava tomando, hein. Toma. Tô protegendo. Tô protegendo o ariete aqui ao máximo que eu consigo, cara. Toma. Vamos lá. Vocês descem aqui já morrendo, hein. Vamos lá. Toma. Eu realmente não gosto do guardião folgados. Ele tem poucos ataques. Não gosto. O justiceiro pra mim é muito melhor. Até a pacificadora tem mais opções de habilidades. Toma. Você e eu agora, meu cara. Vai. Faz alguma coisa. Opa. Tá bloqueando bem. Eu tô no meio aqui de todo mundo. Sai daqui, pô. Sai daqui. Segura. Excelente. Mas, peraí. Mas o que pra... Ah, tá. É pra eu subir ali. Não é pra eu ficar matando o povo. Carambas. Que perda de tempo, fô. Vamos lá. Vamos arrebentar essa porta. Uou. Tem uma flecha que vem em nossa direção, jogadas. Vai. Eu não tô conseguindo, caramba. Então, tá. Eu subo lá enquanto você faz o quê? Pezinho pra mim? O quê? O quê? Tá. Hum. Entendi. Aquela flecha maldita. Conseguiu parar um negócio gigante daquilo? Como assim? Ah, não é uma flecha. É uma lança, pô. Gados. Esse cara vai lutar comigo? Gostei. Gostei bastante. Agora sim. Vamos lá, meu caro. Vamos lá. É nóis. Toma. Carambas. Vem. Olha a vida. Olha o tamanho da vida dele, folgados. Caracoles, hein? Então vai. Toma. Bloqueei. Opa. Calma. Caramba, folgados. Ele é forte pra cacilda. Muito forte. Vai me curar aqui? Deixa eu fazer o seguinte. Opa. Deixou ele tonto. Toma. Vai cair? Consegue cair? Não, aqui não tem como cair. Então vem. Vem cá, rapaz. Vem. Então vem, cara. Não adianta você ficar só com defesa, não que eu sei quebrar essa defesa sua. Opa. Vamos abrir o portão. Agora é o que a gente tá fazendo com a sua fortaleza, seu porcaria. Ah, caramba. Uou. Ah, caracoles, minhas costas. Uh-oh. Esse não é bom. Agora de pé. Apolion. E aí? Muito obrigado. Fua. Caramba, que tombo. Poxa vida, eu queria lutar com aquele cara de novo, Fulgada. Você tava indo bem agora? Invadimos. Isso significava morte para os vifes. Toma. E não foi essa a razão que nos levou até lá? Toma. Eu já havia saqueado fortalezas antes. Por que isso me incomodava? Toma. Vai, encosta aí, cara. Vem. Mais uma. Toma. Acosta aí. Fica aí, cara. Fica aí. Ai, ai. Não. Oh, caramba. Me deu bastante dano, hein, cara. Filha da mãe. Matei o herói de vocês. E agora? Quem que vai vir? Vem? Então vem, cara. Vem. Você? Não. Você. Ah, que tal você? Não. E você? Não, ninguém. Ninguém é páreo pra mim aqui, viu? Caramba. Vamos lá. Matei dois, inclusive o seu herói. Dois. Você. Não adianta correr, não. Que é da mãe. Você. Quem mais, hein? Eu sou a poli. Eu vim para ensinar. Durante muito tempo, a presa temerosa entre os vikings sussurrava mentiras sobre paz. Agora, essa era acaba. A gente vai por aqui, por aqui. Onde a gente vai, hein? Opa. Tem gente caindo aqui. Ai, ai, meus caros amigos. Vamos lá? Vamos brigar, então? Vamos? Todo mundo? Que tal? Vamos me curar aqui. Você não vai fazer nada, não, herói? Não. Então eu vou matar todos os seus companheiros. Opa. Calma lá, calma lá. Tô sem estamina. Vamos lá? Então vai, só uma, hein? Toma. Já era. Tem coisas para quebrar aqui. Tem esses arquiros malditos. Um. Vai, faz fila. Isso, garoto. Vamos fazer você morrer. Fazer você morrer, né? Então tá. Aqui não tem mais nada. Recupera aqui um pouco de vida. Vamos quebrar aqueles jarros ali na frente. Beleza. Me dê isso. Eu não sei porque serve isso até agora. Folgados, dois destrutíveis. Dois de cinco. Só faltam três ainda. Carambas. Vá até o portão interno. Ah, olha só quem a gente achou aqui. Calma, agora é minha vez. Vamos lá. Vem, minha cara. Vamos. Opa. Toma. Acaba com esse cara logo, vai. Ela tá focada em mim aqui, folgados. Opa. E aí, tranquila? Toma. Já era. Beleza. Eu quero matar aqueles... Tá vendo ali, folgados? Em cima, ó. Naquela ponte. Tem vários arqueiros ali. Como que eu chego até ali? Será que tem um caminho por aqui, ó? Esses arqueiros são filhos da mãe. Ah, até tem, só que tá fechado, ó. São casas. Então tá. E é mesmo, cara, que são casas? Poxa vida, e se você não tivesse falado pra mim, eu não saberia. Ah, chegamos aqui de novo. Uou, carambas! É um lobo ou é um cachorro? Oh, oh. Você precisa de ajuda, meu caro. Hein? Eu e você de novo, vamos lá? Sem os lobos? Prepare-se pra morrer. Então tá. Um contra três lobos também. Então tudo bem, meu cara. Puxa vida. Ai, ai! Toma! Uh, eles são... Eles são asas, folgadas. Ai, ai, maldito! Toma! Ah, pelo menos eles morrem com uma só. Entendi. Vamos lá. Toma! Ah, dá pra ver quando eles vão atacar. Filhos da mãe. Quem vai atacar aqui, ó. Já era. Segura. Ai, maldito! Mais um já foi. Venha! Caramba! Beleza! Calma lá, cara. Calma lá. Eu nem terminei de lutar com os seus lobos ainda. Hein? Já era. É eu e você agora, meu cara. Hein? Venha. Vem cá. Ah, você tá me... Filha da mãe. Vão, toma. Toma! Chega mais, cara. Vamo lá. É eu e você. Gunman-der. Ben-ber-ber-ber-ber-ber-ber-der. Eu não sei o nome agora, meu cara. É Gunman... Gunman-der. Vamo lá, Gunman-der. Toma! Vem cá, cara. Vem cá. Opa! Chupa! Oh-oh. Oh-oh. Segura. Ah, mais lobinhos, né, seu palhacinho? Ah, é assim que você faz, seu covarde? Você é forte, Gunman-der. Vamo lá, vamo lá. Vem cá, lobo cretino. Seu maldito. Cuidado, fô. Cuidado. Beleza. Ai, caramba. Assim fica difícil, hein? Toma, vem. Olha isso, folgados. Eu não consigo acertar os lobos. Tá, deixa eles atacarem. Vem cá, vem. Quem mais? Quem mais vai atacar? Vamo? Eu tentei bloquear. Eu tentei bloquear, carambas. Toma, quase. Eu não tô acertando. Isso aqui tá ridículo, cara. Tá ridículo isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tá ridículo, cara. Nunca vi lobos tão invasivos. Né? Sai daqui. Caramba. Seu nome é lendário, Gunman-der. Tá, um já foi. Você também. Filha da mãe. Vamo lá. Vamo correr atrás desse lobo aqui, ó. Já foi. É eu e você de novo agora, cara, hein? Que tal? Opa. Me chamou de novo. Opa. Entendi. Ah. Toma. Você tá sem estamina, cara? Então deita no chão aí, palhaço. O duro é que, né? Tem esses lobos aqui mexendo o saco também, né? Vamo lá, Gun-der. Vamo lá. Vamo lá. Mata o lobo. Aê, garoto. Beleza. Opa. Peguei as manhas já do lobo, hein? Vamo lá. Eu e você agora, cara. Vamo. Não adianta você ficar aí não, seu palhaço. Toma. Vem cá, vem. Opa. Tem um lobinho aqui. Desista. Seu povo não precisa sofrer por isso. Vingança. Toma. Matei um lobo seu já, cara. Vamo lá. Pode chamar quantos lobos você quiser, seu palhaço. Toma. Defende aqui. Defende o lobo. Defende o lobo. Beleza. Uf. Opa. Caramba, zé. Você até que é fortinho. Uf. Quase. Cadê, cadê? Quando apitar ali o meu negocinho vermelho... Opa, ele vai atacar. Beleza. Já foi seu lobo. Mais um, cara. Caramba. Uuuh. Caramba. Sai daí, for. Sai daí. Segura. Segura. Excelente. Não adianta. A gente vai ter que lutar com os lobos e com ele, todos ao mesmo tempo. Então tá, Gundyr. Vamo lá, cara. É nóis. Beleza, folgadas. Seu lixo. Você não é páreo pra mim, rapaz? Rapaz, você é um senhor, mas... Enfim. Você entendeu o que eu quis dizer. Eu acabei... Eu quase matei o chefe de vocês e vocês três estão querendo vir contra mim. Tá de brincadeira comigo. Gumminger, seu cagão. Vem cá. Você não é honrado mesmo? Hein? Tem que mandar 50 lobos atrás de mim. Vamo lá pegar esse cara aqui, então. É eu e você agora, cara. Dois. Opa. Tem mais um aqui também, ó. Opa. Ganha. Opa. Bloqueei vocês dois. Caramba, folgados. Ninguém é páreo para a fúria do foo. Né? Vamo prosseguir. Caramba, a gente tá invadido aqui mesmo o vilarejo inteiro, né? Tô matando bastante gente aqui. Gostei. Eu preciso fazer uma missão dessa com o justiceiro agora, cara. Daí sim vocês vão ver o que é arrebentar. Finalização. O inimigo cai no chão quando é arremessado. Tá bom. Vamo lá, vamo lá. Mais uma vez. Acabou, meu amigo. Chega. Ponto final. Vamo lá. É um duelo até a morte agora. Eu e você. Vamos. Estou pronto. Sem lobos dessa vez. Eu tô achando que ele desistiu, ó. Ele tá chocado com a destruição. Será que ele vai lutar contra mim ou será que ele vai pegar essa espada e enfiar nele mesmo e se matar? Seja honrado. Seja honrado. E vamos lutar até a morte. É isso aí. Sem lobos dessa vez. Como eu falei já. Vamo lá, Gamma Deer. Isso, garoto. Boa. Opa. Muito bom. Muito bom. Opa. Uou. Toma. Você ataca muito por cima, cara. Eu consigo contra-atacar muito bem por cima. Ou não. Ou não, né? Então tá. Agora eu entendi. Toma. Cai no chão. Isso, garoto. Um. Dois. Venha. Caramba. Eu bloqueei. Eu bloqueei isso daí, meu amigo. Eu bloqueei. Toma. Uh. Vingança? Caramba, ele usou vingança, Folgadas. Então tá. Vamo dar uma corridinha aqui. Oh. Me matou, Folgadas. Vamo lá. Segunda tentativa, então. Vem cá, cara. Que isso, meu amigo? Caramba. Recuperou a vida dele também ou não? Não. Não vem. Não adianta você ficar gemendo não, meu cara. Venha. Dessa vez eu não vou pra trás não, cara. Toma. Seu lixo. Chupa. Vem, cara. Toma. Vamo lá. Chute na cabeça, hein? Vingança? Usa vingança, cara. Pode usar. Vem. Chega mais. Opa. Não adianta você usar vingança contra mim não, cara. Agora eu tô preparado pra você. Hein? Você é muito imbecil, não? Não. Sai de mim, cara. Não vai abraçar, não. Seu maldito. Falei pra você que eu tava preparado, cara. Hein? Eu sei as suas artimanhas agora. Caramba, deu 300. Não adianta, meu cara. Não adianta lutar. Chega. Você lutou bem. É isso aí. Chega já. Que rela. Que leza. Que rela. Quem é rela, meu cara? Vou saber quem é rela. Morra em paz. Hum. Quanta destruição à minha volta. Ah, que coceira no Toba. Só um momento. Eu digo. Opa. E aí, pacificadora? Mercy. Mercy. Por que estamos aqui? Hum. Você vai me trair? Hein? Acho que já sabe. Hum. Fome. Oh-oh. Neste local ficam os grãos deles. Não haverá mais colheitas. Quando o inverno chegar, eles matarão uns aos outros pela comida que souber. Caramba, hein? Nós somos estrategistas, hein? Facinho de ganhar uma guerra assim. É meio do mal, mas eu gostei. Eu sou do mal, afinal de contas. Eu fiz um juramento. Hum. De lutar pela paz. É isso aí. Olha o meu medalhão. Que bonito. Bonito o meu medalhão, né? Hum. E você também. Vocês todos. Hum. Tá. Ele jogou medalhão porque agora ele tá do mal de verdade ou porque ele quer ir atrás do que ele era antes? Não entendi. Tá. Ah, Apolion. Hum. Estamos roubando os grãos deles, folgadas. Comida, sementes, etc. Muito bom. Ei. Isso é comida. Por que não queimamos tudo? Porque a gente precisa comer, não? Seu animal. Você consegue imaginar o que eles fariam se queimar? Se não tivéssemos tudo? Teriam fome? Morreriam? Hum. Eles se uniriam. Mas se nós deixarmos o suficiente para dois, talvez três clãs? Eles vão lutar uns entre si pelo que sobrar. Caramba, ela é muito inteligente, folgadas. Os lobos se rebelarão entre eles. Não estamos aqui para matá-los. Só para ensiná-los quem são de verdade. Caramba. Ela é uma deusa da guerra mesmo, hein? Para libertá-los. Hora de ir para casa. Tá bom. Bizarro, hein? Vamos embora. Holden. O que ele vai fazer agora? Ah, o medalhão que eu joguei. Hum. Ah tá, esse medalhão ele deve ter ganho, né? Eu acho que o guardião foi embora, folgadas. Só sobre esses três. Olha só que beleza. Terminamos então os capítulos dos cavaleiros. Agora nós vamos jogar com os vikings, folgadas. Que legal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, comenta, favorito, compartilha no Facebook, dá um joinha para dar um suporte no canal. Jogos e informações são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam dando uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo. Até a próxima. Falou, folgados. Let it be. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti